Nós tivemos com relação a zika e terrorismo, por enquanto, até agora, tudo o que a gente previa de bem e de bom aconteceu. Ainda, infraestrutura, vai ficar pronta ou não vai? Toda infraestrutura pronta antes da data, o que é importante. Segurança. Rio de Janeiro, não vai ter Olimpíada, questão da segurança, vocês viram aqui a aprovação do nível de segurança pelo turista estrangeiro, 88,6%, 90% de aprovação.